Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre o segredo dos alquimistas para a harmonia e equilíbrio. Como verdadeiro alquimista, alquimista da mente, você, além de buscar o conhecimento das antigas civilizações, você vai também questionar o sistema de crenças da matrix mental e também você vai começar a entender alguns conceitos. E dois conceitos extremamente importantes para um verdadeiro alquimista é entender a diferença entre harmonia e a diferença entre equilíbrio de uma vida tal como nós precisamos vivenciar. Então, quando a gente pensa sobre a palavra harmonia, a etimologia, o estudo das palavras, A palavra harmonia vem do latim, harmonia, mas na verdade veio do grego também, harmonia, que significa ajuste, significa combinação ou concordância. Nesse caso, é uma concordância de sons. Olha que interessante, porque a gente fala até nos conceitos védicos que a origem do universo é sonora, né? E além disso, se você pega textos religiosos, cultos de doutrinas, até vai ter no evangelho de João, no princípio era o verbo, o verbo era Deus. Também é um conceito védico em relação ao som, origem do universo. E quando a gente pega essa simbologia, significado grego, literalmente significa meios de encaixar, de combinar. E nesse caso, vem de armos, que significa articulação do corpo, do ombro, inclusive. E não só isso, os gregos aprenderam esse conceito, não deles, mas do indo-europeu, de encaixar, articular. Então, harmonia tem a ver com isso, de encaixar, de articular, até o ombro. É interessante ter o conceito do ombro, porque o ombro te dá sustentação. Sem o ombro, por exemplo, você não vai ter os seus braços. E em tese, sem os braços a gente não é nada. Mas se a gente pensar, por exemplo, tem gente que não tem ombro e é atleta olímpico, paraolímpico nesse caso. Mas o que eu quero dizer, as mãos, os braços te dão o quê? Fazem com que você se comunique, trabalhar com as mãos, e assim por diante, digitar. O mesmo no celular, você não vai conseguir mandar mensagem, a não ser sonora. Então, tem esse conceito milenar. E a palavra equilíbrio vem de aequilibrium, do latim, formada de aequi, que significa igual, e librare, que significa oscilar. Ou seja, a palavra equilíbrio vem de oscilação igual. Então, a palavra equilíbrio não significa que tudo vai ser o mesmo. Então, aí que começa o problema, ou a solução. Quando a gente fala de harmonia, aqui no ocidente, a gente aprende que, na verdade, a harmonia é todo mundo zen. Vamos falar mais calmamente, vamos falar assim, vamos falar assado. Harmonia não é isso. Harmonia é o quê? É articulação. É você articular, encaixar. E quando você articula, às vezes, o quê? Estrala, certo? Tem gente que estrala. Talvez você não consiga estralar o ombro, ou estralar um osso. Mas quando estrala, você sente, vai fazer um barulho, um som. Entendeu? Isso é a harmonia. O verdadeiro conceito. Não estou falando aquilo que você acha quem é. E também não é o meu conceito. É o verdadeiro conceito da palavra. E quando a gente pega agora a palavra equilíbrio. Equilíbrio? Não, então, vamos equilibrar a sua vida pessoal com a sua vida profissional. Também não tem a ver com tudo beleza, tudo bem. Também não. Tem a ver com oscilação. O que a oscilação nos relembra? Oscilação de energia. E aí vem a física quântica, o experimento de dupla fenda, que o elétron se movimenta em onda e partícula. Ou seja, não é nada de novo. As antigas civilizações já sabiam da oscilação sonora, da oscilação quântica, da oscilação de energia. Tudo é energia. Então, tudo oscila. Então, ondas eletromagnéticas já eram de conhecimento há milênios da humanidade. Mas por algum motivo, perdemos esse conhecimento e agora estamos resgatando. Como eu sempre falo para vocês, nada vem do nada. Tudo tem um motivo para acontecer, até mesmo de mudança de eras. E até para a gente ou se desenvolve ou se desenvolve. Se não, daqui para o pior, no sentido do que já aconteceu com as antigas civilizações de declínio e ruína. Por isso que, você como alquimista, se você quer aprender os segredos verdadeiros alquimistas, você tem que lidar muito bem com a harmonia. Você tem que muito bem lidar com você encaixar as coisas como elas têm que se encaixar. Tem a ver com como você entender a oscilação das coisas. O que é engraçado é porque as pessoas querem se dizer espiritualistas. Elas querem se dizer que ajudam os outros. Mas quando alguma coisa muda na vida delas, elas se desesperam. Vira o caos. Porque é fácil fazer o que eu estou falando aqui quando está tudo bem. Positivo, trabalho bacana, dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, aquela música. É muito fácil, mas quando está tudo em uma zona, não tem nada alinhado, está o caos. Porque o universo trabalha polaridades, ordem e caos. Quando está no caos, quem se disse o mais convertido, o mais iluminado, se desespera. E aí, parte para a primeira resposta que chega. E é interessante que isso aconteceu há milênios. E eu quero dizer isso porque várias vezes isso aconteceu. Até mesmo há poucos anos atrás, várias pessoas que se desciam especialistas se tornaram extremamente materialistas de uma ciência que não é ciência. O que eu quero dizer para você? Essas mesmas pessoas que traíram, e vão ser traídas também. Porque basicamente o karma... O que eu acho engraçado, as pessoas não seguem as leis. E a lei natural é perfeita. A harmonia é a desarmonia. É o encaixe, como eu falei para você. E é interessante como as antigas civilizações sabiam disso. Por exemplo, se você está com uma dificuldade hoje, não significa que amanhã você vai estar com a mesma dificuldade. Se algo não está se mexendo, porque você fala que não está se mexendo, ou seja, não está oscilando, está oscilando. Por isso que para você se tornar um verdadeiro alquimista e utilizar esse segredo dos alquimistas, você tem que admitir que mesmo não vendo, você acredita que aquilo vai dar certo. Mesmo na dificuldade que você está passando, e na maior parte das vezes as pessoas só focam na dificuldade financeira, mas pode ser uma dificuldade mental, de você o que? Conseguir enxergar ou reprogramar os seus pensamentos, reprogramar a sua bioquímica, ou seja, seus hormônios neurotransmissores. E talvez para fazer isso, no tranco, vai ter que ser um exercício físico, endorfina, serotonina, anandamida, citocina, neurotransmissores, que vão te ajudar a você reprogramar as suas células, que tem uma base bioquímica. Quimicamente falando, você altera as suas células só fazendo uma caminhada, por exemplo. Não uma caminhada devagar, não tem como, mas você vai ter o que? Forçar. E o forçar vai fazer com que o seu corpo o quê? Se relembre da tua infância, você corria. Não pensava por que corria. Você como um adulto chato, por exemplo, intransigente, arrogante, se esqueceu que na verdade o seu próprio corpo é a sua resposta. Hoje, na verdade, você procura ajuda externa, sendo que na verdade você sempre sabia que você poderia consultar internamente a si para procurar uma melhor resposta. Quando você era criança, meu amigo, minha amiga, você não precisava de aprovação externa para fazer o que você tem que fazer? É que eu não estou dizendo algo ilícito, ilegal, não, não, não. É desde você decidir para onde você quer ir, qual livro você quer ler. Quantos casamentos ou quantos relacionamentos amorosos são assim hoje? Ou até mesmo uma relação com o filho, o que você quer comer? Você tem que dar aquilo que você tem. O que acontece hoje é o quê? É uma síndrome de agradar a todos, sendo que o universo não quer agradar a ninguém. O universo é o universo, meu amigo. Quer você goste disso ou não, isso é harmonia, encaixar o ombro. Isso é equilíbrio, é você entender que tudo oscila. Então, uma pessoa que, na verdade, não segue esses critérios, ela se torna uma pessoa arrogante, se torna uma pessoa ego. E aqui não tem a ver com psicologia, tem a ver com egocentrismo. É uma pessoa que é egocêntrica. Ela perdeu a verdadeira conexão com ela mesma, em termos de eu. Aí vai ser o eu superior, você em outras dimensões, em outras realidades. É uma pessoa desconexa. Qual que é a percentagem dessa população mundial? 97%. Desconexa em relação a elas mesmas. Por isso que tem tanta doença. Por isso que tem tantas pessoas que não sabem para onde ir. Por isso que tem tantas pessoas desmotivadas no trabalho, ou pessoas com problemas financeiros. A desigualdade não é apenas econômica. A desigualdade é espiritual. Porque muitas pessoas não querem investir nisso. E até para te ajudar nesse aspecto, para você fortalecer, eu quero indicar o nosso livro, Alquimia da Mente. Que a gente vai ensinar para você como reprogramar a sua mente para atrair riqueza e prosperidade. Até nesse conceito de harmonia, de equilíbrio, Por exemplo, tem aqui, ó. Três simples estratégias para dominar o seu estresse, a sua ansiedade. O universo não te dá o que você quer, mas dá quem você é. Equilibrando o mundo quântico com a realidade. Está tudo aqui, né? Para você adquirir é muito fácil também. Clica no primeiro link da descrição que está aqui, no podcast ou no vídeo que você vai conseguir acessar. Basicamente para adquirir o livro. O frete está grátis para território nacional no Brasil. E se você estiver fora do Brasil, basicamente você pode adquirir a versão digital com todos os nossos bônus, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você. E nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.